Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Cristiano, sou do estúdio Maximal e eu e o Fernando a gente está aqui para falar um pouco sobre localização de games, ou dublagem como todo mundo conhece. Primeiro vou me apresentar, tenho 34 anos, sou formado em comunicação social, PIS Rádio TV, sou diretor da Maximal, sou produtor de áudio e sound designer também. Alguns cases que eu tenho de trabalho são localização de games AAA, MMO, além de criação de voice concept para jogos educativos, mobile, internet, enfim, a Maximal é uma produtora de áudio geral, a gente produz trilha, locução, efeito sonoro, enfim, tudo o que for para um trabalho de áudio visual. E o Fernando trabalha comigo, vai se apresentar também. Olá, eu trabalho na Maximal também, eu tenho formação em comunicação em multimeios, antes de trabalhar com áudio também trabalhei um pouco com web, principalmente com programação front-end e gosto muito de game, sou músico, produtor também, toco, tem um grupo de chorinho, enfim, passo por outros lados também. E é interessante desse lado do game, que a gente vai abordar aqui, que ele junta todas essas coisas mesmo. Então, vamos falar bem da parte de localização, que é trazer o game para língua nativa. Então, manda bala aí, Cris. Bom, como funciona a localização? Primeiro de tudo é a tradução para língua nativa, onde o jogo vai ser lançado, né? E dentro dessa tradução tem todo um processo de pesquisa linguística voltado para o jogo, e fazendo com que ele te dê uma imersão muito maior, né? Você jogando na sua língua nativa, você vai entender mais o jogo, apesar de muita gente falar que, ah, eu entendo inglês, eu gosto do som original, mas todo mundo tem que entender que nem 20% dos brasileiros sabem inglês e você tem um jogo em português, você tem as vendas muito maior, enfim, te dá uma imersão maior no jogo, né? E além disso também tem a questão das expressões regionais, as piadas localizadas, porque muita coisa que vem de fora a gente não entende, e aí a gente acaba passando para o português, para o português do Brasil, essa questão das expressões e das piadas. E além de tudo, a questão do interesse das desenvolvedoras no mercado local, né? Com a venda de jogos, aumentando a venda de jogos. E vamos mostrar mais ou menos como funciona o processo da localização. O jogo sai do desenvolvedor, onde tem os criadores de roteiro, dos scripts. Eles, uma vez, mandam para a equipe de localização, que é ou uma agência interna, ou a equipe própria do desenvolvedor que vai cuidar desse processo de localização, que é um processo muito longo, muito complexo, e uma vez a equipe de localização vai fazer, vai espalhar para os países do mundo, onde os jogos vão ser localizados, para cada um fazer o seu trabalho local. Ou seja, eles vão repassar para os tradutores locais e posteriormente, para os estúdios fazerem a parte de dublagem, né? Como funciona o trabalho da equipe? Bom, primeiro, como eu falei, tem a equipe de localização, né? Essa, por sua vez, recebe os scripts e eles têm que montar os scripts para cada parte do mundo. Ou seja, cada um vai receber o seu texto já traduzido, com todas as instruções, com todas as formas que o trabalho precisa ser feito e vai passar para a agência de tradução local. Uma vez passado para a agência de tradução local, ela vai fazer todo o trâmite de processo linguístico, que é passar para a língua nativa e, a partir disso, o gerente de projeto vai começar a distribuir o trabalho, né? Para os tradutores e, posteriormente, para a parte de estúdio, onde tem o produtor, que vai fazer todo o processo de separação, junto com o diretor de dublagem, escolhas dos dubladores, escolhas dos personagens e, logo depois de tudo isso pronto, vem a parte do controle de qualidade, que volta lá em cima para a equipe de localização. Então, depois de tudo pronto, traduzido, tanto a parte de legendas quanto de áudio, vai para a equipe de controle de qualidade, que pertence à equipe de localização principal. E, depois desse processo do controle de qualidade, vem a pós-produção de áudio, de legendas, onde eles vão inserir nos jogos as legendas, o áudio já com os efeitos, já com os cortes e, por último, os testers, que vão testar o jogo, ver se tem algum erro, enfim. É o cara que vai determinar o que precisa ser mudado ou não. Agora, explicando um pouco mais os processos, a gente tem a tradução dos scripts originais, como eu disse anteriormente, a adaptação e localização do conteúdo, como falei, com relação às expressões, a parte de piada, enfim. A parte da gravação das dublagens, onde o produtor, o diretor, faz toda a parte de levantamento de casting, enfim. E, depois disso, a pós-produção, como eu disse anteriormente, e os testes finais também do jogo. Agora chegou a parte que é a nossa parte mais legal de fazer, que é a parte da dublagem. Aí o Fernando pode me ajudar um pouco também. Bom, assim que toda a parte de script já foi traduzida, já foi localizada para o português, vem a parte de análise de script do estúdio e, a partir disso, a gente faz as adaptações desses scripts já traduzidos para o áudio, porque nem sempre a tradução vem com o mesmo tempo do áudio original e aí a gente tem que fazer alterações no texto, enfim. E, junto com isso, a gente também tem um outro processo, que a gente precisa fazer uma linha de como foi gravado para a gente poder mandar para o desenvolvedor, para ele poder botar na legenda do jogo. É interessante dessa linha porque, como um script de dublagem de jogo é um script muito grande, ao contrário do que é um script de dublagem normal, que é um filme com uma coisa linear, o jogo é dividido em muitos arquivos. Dentro de cada script você pode ter 5 mil arquivos. A gente vai mostrar um case de jogos que a gente fechou 22 mil arquivos de áudio. Foram 150 mil palavras. E que, geralmente, quando você faz uma dublagem, você gera um arquivo de áudio final, mixado, etc., para passar na televisão. O jogo não, ele é todo separado, cada personagem tem sua fala. Exatamente, para a programação puxar isso. E, como tem muitas variações, às vezes, na tradução, o cara entra num modo automático e, quando o cara vai ler, fala, pô, ninguém fala desse jeito. E aí que é parte do processo de localização mesmo. É, ou tá muito igual também as falas, né? Exatamente, de deixar a coisa mais perto do nosso ouvido brasileiro. E isso vai gerar uma sensação de imersão maior. Exatamente. Aí, depois de feita essa parte de adaptação, é onde entra a pré-eleção do cast, né? Para os personagens principais. Onde a gente recebe do desenvolvedor o que eles querem. Eles, por exemplo, temos dez personagens principais, a gente tem que fazer teste com três vozes para cada um. Aí, a gente faz o teste com 30 dubladores e eles fazem a seleção final desses principais. Aí, depois disso, eu, como diretor, faço a seleção do casting restante, né? Dos personagens secundários e dos pontas também, né? Aí, depois disso, entra a parte das gravações. E aí, essa parte é onde tem, assim, diversas coisas de microfonação. Cada uma tem um tempo de gravação. Tem... Como é que chama as expressões? O as long as. Exatamente. Você tem algumas... Quando você vai fazer os arquivos, você tem... As desenvolvedoras pedem algumas coisas. Tem tradução que é livre. Que tanto faz o tempo. Se o cara em inglês fala... Oh, shit. Você pode colocar um palavrão gigante. Que não vai ter problema. E aí, não tem problema. Tem o... As long as. Então, precisa ter exatamente o mesmo... O mesmo tamanho do arquivo original em inglês. Tem que ter em português. Em russo. Em qualquer outra língua que ele estiver sendo localizado. Tem o sound sync também. Que aí, você tem que fazer... É como se fosse dublagem com vídeo. Só que você vai ter na tela só a onda sonora. E o dublador, ele tem que fazer os mesmos ataques. E começar as frases nos mesmos pontos dos arquivos. Esse é o mais chato de fazer. É. Que é geralmente o caso dos vídeos. Que tem no... Não muito pra coisa do in-game mesmo. Mas quando tem aqueles vídeos de transição. Exatamente. E... Também tem o lip sync, né? Que aí é quando a gente recebe os vídeos de... As vezes nem... Eles nem sempre mandam as animações já prontas. A gente recebe os motion capture dos atores. Que pra dublar é até muito melhor. Porque não é... Muito mecânico, né? É um pouco mais humano. Então, você consegue fazer um lip sync mais exato. Igual dos filmes. E... Também tem as linhas de in-game. Que aí é liberado. A gente faz do jeito que a gente quiser. É como se fosse um voice concert. Dentro da ideia do game, né? E aí, depois de tudo isso. Também tem a parte de microfonação. Onde tem alguns games. Inclusive, um dos que a gente fez. A gente teve... Três tipos de microfonação, né? Que era com lapela. Onde se usava um boné. Que eles chamam de Baseball Cap Position. Que você usa um boné. Quem não sabe lapela é tipo um microfone desse. É. Só que o microfone ao invés de ficar aqui. Ele ficava na frente do boné. Onde te dá uma sensação de espaço, né? Como se você estivesse falando com alguém mesmo. Também tinha o Tick Position. Que é desse jeito que eu estou usando. Que eram para as linhas de rádio. Para dar aqueles... Como se estivesse realmente falando em rádio mesmo. E também tinha as linhas com um Shotgun. Que era o áudio que ia para o multiplayer. Onde a gente precisou de um espaço maior. De uma sala de gravação maior. Onde tinha um Shotgun. Shotgun, para quem não conhece, é aquele boom. Usado em cinema, né? E para dar a sensação de espacialidade. Como se a gente estivesse realmente em uma área externa. Essa foi bem legal esse trabalho, né? Foi bem complexo. É uma coisa usada bastante em cinema. Que o desenvolvedor quis passar isso. E o resultado ficou impressionante mesmo. Porque dá muita diferença. Mas, sei lá. 70% dos jogos é dublagem convencional. Com microfone profissional. E não tem muita diferença. É. Tem alguns casos que é interessante de microfonação. Que são jogos de esporte. É, exatamente. Que eles usam o mesmo microfone. Que é usado para transmissão de jogo de futebol mesmo. Que é aquele já com fone. O fone e o... E realmente você sente uma baita diferença de você fazer isso. Ou fazendo um microfone condensador. Que é o que você mais usa para dublagem normalmente. Traz uma realidade. Exatamente. E um dos exemplos de jogos que são feitos assim é o FIFA. O FIFA é todo feito com Sennheiser. Igual que os caras usam em jogo mesmo. De narrador de futebol. Bom. E depois de tudo isso. Vem a parte mais chata. Que é a edição. Né. É onde... Depois de tudo gravado. A gente tem que editar. Renomear todos os arquivos. Conforme a programação. E fazer a... A entrega dele. Para... Para o desenvolvedor. Né. Aí depois de tudo isso. Vem a parte deles. De fazer o controle de qualidade. Como eu disse anteriormente. Onde eles vão ouvir todos os arquivos. Não tem nenhum que eles não ouçam. Se a gente entregar 30 mil. Eles vão ouvir 30 mil. Num prazo de um mês. E aí eles vão retornando para a gente. Falando ó. Não. Esse aqui ficou muito grande. Esse aqui precisa cortar. Esse aqui não sei o que. Aí. É um processo de... Entra no processo de regravação. Ou edição. Que é a nossa parte também. Para fazer a entrega final. E... Um processo de dublagem. Para vocês terem ideia mais ou menos. Desde a tradução. Até... Essa parte de adaptação. E gravação dos áudios. Demora em torno de 3 meses. Tanto da parte deles enviarem para a gente. Os scripts. Porque os scripts nunca são enviados todos de uma vez. A gente vai recebendo tudo em lotes. Primeiro vem a primeira leva. Que é sempre a maior. Aí a gente grava e entrega. Aí vem outra sessão. A gente grava e entrega. Enfim. É um processo que às vezes pode demorar até meio ano. Para um jogo. Bom. E aí a gente tem. Obviamente tem as dificuldades. Né? Dentro de... Como qualquer outro trabalho. Que... São traduções. Que não batem com o script original. Como o Fernando tinha falado. Né? É. Às vezes. Traduções feitas. Por outras. Empresas. Que não são as nossas parceiras. Que eles traduzem de qualquer jeito. Ao pé da letra. E às vezes. Não combina com o tema. A gente tem que ficar arrumando na hora. Sempre fazendo as linhas. De como foram gravados. Os arquivos. Enfim. É um trabalho que... Essa parte da tradução. Se não for muito bem feita. Desde o começo. Atrapalha muito a gente. E... Porque aí. Acaba sobrando para a gente. Ter que refazer. Todo esse trabalho de tradução. Né? É. Outra parte. Que é muito difícil. Também. São as gravações. Sem referência de áudio. Ou vídeo. Isso é muito comum. Que... A gente recebe o material. Aí vem. Sei lá. Dois terços do trabalho. Aí. Esse um terço. Que fica faltando. Ah. A gente não tem referência. E isso acontece. Porque. O processo de localização. É. Acontece juntamente. Com o processo. De concepção do jogo mesmo. Então. Para quem está acostumado. Com o processo mais clássico. De dublagem. Se tem um filme pronto. Você vai lá. E substitui. E coloca em outro idioma. A gente não. A gente está dentro do processo. De fazer o jogo mesmo. Então. Tem coisa que é gravada. Que depois muda. Que cena que cai. Cena que muda. Enfim. É. Enquanto a gente está gravando. Eles estão gravando a parte deles. Às vezes muda um script. E. Essa parte de gravar sem referência. Aí vai da gente. A gente tem que chegar lá. E falar. Putz. A cena é desse jeito. Então. Vamos lá. Vamos fazer. Conforme mais ou menos. O contexto do jogo. Às vezes dá certo. Às vezes não dá. Aí. Na parte de. 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 Eles fazerem o controle de qualidade. Volta. A gente tem que regravar. E. É. Justamente. Essa. A parte de. Alteração de script. Também. Durante o processo. Né. Onde já foi feita uma cena. Aí eles chegam. E falam. Não. Tem que mudar. Porque não é assim. A cena mudou. Enfim. É um processo. Bastante complicado. E que. No meio do caminho. Tem muitas alterações. E. Outra coisa importante. Que a gente já falou aqui. Quem. Que. É. Muito importante. Quando você está fazendo o jogo. Você entrar mesmo. Na. Na viagem do jogo. Você saber. Do que você está falando. Porque o dublador. Ele não tem. A obrigação de conhecer o jogo. Muitos são mais velhos. Nem faz parte da cultura deles. O lance do game. É. O diretor. O diretor tem que conhecer muito. A parte de games. Exatamente. Tem que ter uma pesquisa. Sobre o jogo. Que você vai fazer. Exatamente. Aconteceu. A gente está trabalhando. Em cima. De um. De um título. Que a gente não pode falar ainda. Qual que é. Mas de esporte. Que nenhum dos dois. Conhecia muito. Do esporte. Em questão. Então. Precisou rolar. Uma pesquisa. Porque aí. Você precisa falar. Com propriedade. Do que você está falando. É. E normalmente. Eles mandam. Esse projeto. Que eu falei. Teve vários tipos. De captação. De microfone. No começo. Eu recebi. Um briefing. Do jogo. Você lê. Você entende. O contexto. Para poder. Fazer essa imersão. No jogo. Porque são. Três meses. De gravações. Onde você tem que. Realmente. Entender. O que você está fazendo. Porque não adianta. Ver o dublador. E falar. Grava aí. Mas não é assim. Que funciona. Por mais que você tenha. Referência. Se você não passa. Essa sensação. Não vai ficar bom. E a gente tem muito. Caso de jogos. Que não foram bem dublados. Justamente por conta disso. A pessoa que está dirigindo. Não conhece. Não sabe. Como é que funciona. Não joga. E vai fazer. Como se fosse. Fazer um filme. Qualquer. E não é a mesma coisa. E. Algum. Dos cases. Que a gente. Produziu. Foi o Battlefield 4. O Grid 2. O Operation 7. Esses são. Dos que a gente. Mais destaca. Assim. Porque foram. Projetos. Bem legais. E a gente. Também teve esse. Que a gente. Acabou agora. Em janeiro. Que a gente. Não pode falar ainda. Qual é. Mas. Vai sair. No meio do ano. E a gente. Vai mostrar. Agora um pouco. Um trecho. Do Battlefield. E um trailer. Do Grid. Para vocês verem. Como foi. O resultado final. Do trabalho. nenhum� h visado. Pode ficar tranquilo. Que não tem spoiler. Para quem não jogou. Eu não quero morrer com sua moça. Eduardo, você sabe que tipo de peixe? Negativo, sargento. Oh, Racker. Racker, tá consciente? Acorda aí, cara. Fica comigo. Muito bom, Racker. Poucas vezes na vida eu vi alguém dirigir assim até o último momento. Acende a luz, Racker. O banco encerrou. Você tá preso, sargento? Arish, a pior coisa numa situação dessas é entrar em pânico. Cara, para de falar assim. Você tá me deixando preocupado. Mark, me ajuda a mexer o banco, cara. Gente, ainda tá abundando. Merda! Nós vamos te tirar daqui, Edu. Tá me ouvindo? Como, cara? As portas têm ferradas. Merda! Não era pra isso que tinha acontecido em Irish. Racker, pega minha arma. Tá pensando o quê? Agora ela é sua. Que porra é essa que você tá falando? Para o lobo sobreviver, ele arranca a perna com a dente. Anda! Negativo. Não faz isso. Agora, Racker, atira na janela. É uma ordem. Não faz isso, Racker. Salve-se. Saiam daqui. Que merda é essa? Voltai! Voltai! Voltai, senhor! Voltai! Voltai! Vamos, procedente! Vamos! Olha, capitão Anderson. Onde você pensa que tá indo? Eu me ofereci. Se ofereceu, quem aprovou? Capitão Anderson. Reclama com ele. Vocês todos sabiam disso. Você fala mandarim, sargento? Desde quando isso é do seu interesse, mocinha? Olha, eu só tô aqui pra gerar. Você me dá cobertura, né? Eu acho que isso é uma tremenda de uma burrice. Ela é um peso e um risco. Atenção, toda a circulação. Após o que eu quero fazer... Guerreiros do Valkyrie... Eu sei que estão cansados. Todos nós sofremos. Perdemos amigos, pessoas queridas. Vamos garantir que não seja em bom. A tempestade mobilizou as aeronaves inimigas, mas não será por muito tempo. Podemos ser o único navio restante, mas não vamos cair sem uma boa. Seguimos para o oeste. Nós atacaremos a pista de pouso sob a tempestade e abriremos uma passagem segura pelo estreito de Singapura. Ataquem com rapidez e coragem. Que a tempestade nos leve pra casa. Sua missão em Xangai, sargento Wrecker. Qual? Qual era? Qual era? Você disse que não foi para a porta? Peguei-me, peguei-me. Dois dois seis 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 por caralho. Me fala qual era essa missão em Xangai. Viva o aéreo Scream. Sargento. Não mexe com ele, seu porco nojento. Vem me impedir, sargento. A noite está firme. A noite está firme, Recker. Eu vou cortar a porra dos seus braços. Eu vou achar aquela puta da Rani e sentar a porrada nela com eles. Ele é a porra do marido. O marido? Que marido? Você perdeu a missão? Você acha que eu sou burro, né? O cara com os curativos. Eu sei. Então, ele está vivo. O seu navio é o SS Walker, não é? O que você está falando? Você não faz ideia de quem foi que trouxe de Xangai, não é? O que? 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 Bom, esse foi o Battlefield que a gente fez ano passado, né? E pra quem não sabe, teve participação do André Ramiro, que é o Matias do Tropa de Elite, e também do ator Dan Stubach. Onde o André Ramiro fez o Irish, e o Dan Stubach fez o Pac. E agora eu vou mostrar o Grid, que a gente fez ano passado também. Esse aqui é só um trailer, porque como o jogo tem mais fala do mecânico conforme o jogo vai rodando, então eu peguei um trailer, que foi a gente que fez também. Eu sou o Patrick Callahan. Eu invisto em pessoas, em ideias, em sonhos. Com isso já criei mercados inteiros a partir de uma ideia. Fiquei rico? Deixei algumas pessoas famosas. E eu tenho planos. Eu acredito que nenhuma grande vitória chega sem luta. E esses caras concordam totalmente comigo. O Clube New Union. A mentalidade de um piloto de corrida é bem parecida com a de um homem de negócios. Nunca seguir ninguém. Literar. Os pilotos do New Union são mestres das corridas em seu estado mais puro. Sabem andar na frente. Por isso são meu primeiro alvo. Eu tenho uma visão. Esta competição, esta série que eu vou criar, será muito mais do que só mais uma categoria de automobilismo. Ninguém nunca conseguiu mudar o mundo sem correr riscos. Chegou a hora de virar o jogo. É por isso que eu preciso de pilotos com talentos diferentes. Especialistas, se preferir assim. Conheça o Transamerica Pacers. Eles são especialistas em agressividade para vencer os adversários. E não tem nenhum medo de contato. Eles serão as estrelas dos meus novos eventos de confronto. Dois carros. Um vencedor. Nenhuma desculpa. Na World Series of Racing, vai vencer quem se der melhor fora da zona de conforto. Mas eu não quero atrair só os clubes dos Estados Unidos. Eu quero os melhores. Não importa onde estejam. Mas para chegar até eles, preciso da minha própria estrela das pistas. Bom, e é isso. O GRID foi um trabalho bem menor do que o Battlefield. Foi bem mais rápido de fazer e foi um processo bem mais simples também de produção. E aí, para terminar, a gente vai falar um pouco também... Além, como eu falei desde o começo, a Maximal é uma produtora de áudio. E além da dublagem de games que a gente faz, a gente também faz criação de trilha para games. Onde a gente já fez diversos em jogos educativos. O Fernando, que é o nosso músico, é o criador das músicas. E a gente também faz a parte toda de sound design e efeito sonoro. E também fazemos o voice concept para o game. E inclusive a gente atende algumas desenvolvedoras nacionais aqui que fazem parte das games. A gente faz bastante locução para eles na área de jogos educativos. Bom, e é isso. Agora a gente abre aí perguntas e dúvidas para quem quiser. Pode ficar à vontade aí para perguntar para a gente. Quem se habilita? Boa tarde, meu nome é Luan. Eu queria saber a respeito, tipo assim, eu vi que vocês fazem em português, parece que sai muito correto nas dublagens. Às vezes vocês não conseguem, por exemplo, usar um sotaque... Deixar que ele fugia aquele inglês típico, que nem no caso de Modern War 2, Call of Duty. Você tinha que os traficantes da cena, eles falavam errado. Como um morador da favela mesmo, o traficante fala. E às vezes é a questão que a produtora pede ou vocês, como que funciona essa parte? Então, normalmente essa parte de linguística vem do desenvolvedor. Às vezes eles querem que a gente siga a risca ou não. Às vezes é liberado, como foi o Battlefield, né? O Battlefield tem muito palavrão, tem muita expressão do dia a dia. Então assim, vai muito o desenvolvedor. O grid já é um jogo mais... Mais quadradinho, assim, né? As expressões foram mais formais. Por ser um jogo de carro e o mecânico está tratando ali com o jogador. Então isso depende muito do desenvolvedor, né? Se ele quiser, a gente faz do jeito que eles quiserem. Eu nunca trabalhei tanto com palavrão na minha vida, como no Battlefield. Eu não aguentava mais, puta que pariu. Tinha um que, pra mim, é o melhor de todos, que ele falava, quem é a rameira de cu peludo que fez isso? Entendeu? Era daí pra baixo. É a hora que entrou isso, aí eu falei, não, tá liberado tudo, então vamos fazer. Alguém mais? Oi. Oi, Renato Bazan, sou do Tech Tudo. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, uma pergunta, são duas na verdade, relacionadas ao mercado de dublagem de games aqui no Brasil, porque isso não é velho, né? Isso começou agora, né? Acho que de três, no máximo quatro anos pra cá, né? E quando eu comecei a escrever sobre isso, uma coisa que me chamou muita atenção é que a maioria das dublagens era feita nos Estados Unidos. Mesmo sendo em português, o Uncharted 3, por exemplo, foi feito lá em Miami e trazido pra cá, o que é o motivo pelo qual ele é super estranho, assim. E depois a Sony acabou trazendo pra cá o processo de dublagem toda. Então a pergunta é dupla. Primeiro, como e quando isso começou a acontecer e o mercado de vocês enfrenta o mesmo tipo de barreira pra iniciantes que o mercado de dublagem de cinema? Bom, a parte... a dublagem de game, na verdade, não é tão nova assim, né? A gente já teve alguns jogos no passado que foram dublados principalmente em PC, como é o caso do Max Payne, que eu acho que é de 99 ou 2000. É um dos jogos mais bem dublados, né? Inclusive é com o Maurão. E... Mas assim, começou forte mesmo nos três últimos anos. Porque, além do Brasil estar na moda, né? Na parte de mercado também, o Brasil está crescendo muito na área de games e eles veem isso como um grande investimento. Porque, é como eu falei, um jogo dublado dá muito mais imersão, não é todo mundo que fala inglês. E quando o jogo sai dublado, muita gente compra mais do que um jogo normal. Um jogo feito só na língua inglesa. E teve uma mudança também importante que... Eles saíram, né? Dessa questão de localização é muito europeia. Porque lá eles têm diversas línguas mesmo. Então, sempre o jogo sai quando é localizado em italiano, espanhol e sai em português de Portugal. O que é muito novo pra gente como mercado é que eles se ligarem que o português de Portugal não é o português mundial. E que a gente tem muito mais consumidor no Brasil do que em Portugal, que é um país de escala continental, etc. E, além disso, como o Fernando falou, 90% das agências de localização de games são na Europa, justamente por conta disso. Eles já fazem nos Estados Unidos, já tem o inglês. Já fez o espanhol ali na Espanha, já serve pro mercado latino. Falta só o nosso e dali tem o polonês, alemão, russo. O Battlefield, por exemplo, foi feito em nove línguas. Chinês, japonês. É, chinês, japonês. Então, assim, eles concentram tudo na Europa por ser mais perto pra eles e passam pra esses outros países mais longe, que são poucos, né? E a parte que você perguntou de abertura do mercado, isso realmente é muito complicado, mas, assim, qualquer mercado é. Quem tá começando vai ter dificuldade, mas tem que perseverar, tem que dar cara a tapa, tem que se infiltrar. Porque é difícil, é muito difícil. Conheço muita gente que tá começando, é muito boa e não tem tanta chance. Mas eu acho que vai dar pessoa a querer se infiltrar nesse meio, porque retorno tem. Alguém mais? Tinha mais uma pessoa que queria falar aqui. Não? Não? Bom, então é isso. Aqui, ó, ele ali. Alô, oi. Em relação a referências que vocês recebem dos estúdios, como é que foi a dublagem, a localização do Battlefield 4? A Electronic Arts deu muito material pra vocês trabalharem? Ou deu só o script escrito pra vocês traduzirem, se virarem, se tiveram muita liberdade? Como é que foi? Não, o Battlefield foi um dos trabalhos que a gente teve mais referência de todos, assim. Acho que 90% do trabalho foi com referência. Onde a gente tinha a versão em inglês e a gente dublava em cima dos áudios, né? Inclusive os vídeos, a gente recebia, não eram as animações, eram os motion capture, onde eles usam aqueles negócios, né? Igual de cinema. E a gente recebia esses vídeos onde eles tinham uma câmera frontal. Tinha uma GoPro aqui. E aí você via eles falando, você via a boca dele mesmo, né? E justamente já é feito pra fazer o lip sync dessa forma, né? E aí é a partir dessas dublagens que eles aplicam o áudio na mesma animação pra todas as línguas. E sobre as exigências, tipo lip sync, você fazer exatamente o mesmo comprimento de onda pra todas as falas, isso é uma coisa que depende das desenvolvedoras ou é uma exigência de vocês mesmo? Vocês querem fazer lip sync em todas ou coisa assim? Então, isso aí na verdade depende muito do jogo em si. Porque 80% dos jogos, a maioria dos áudios são de fundo. Esses áudios de fundo, você não precisa ter o mesmo time do inglês. Porque ele só vai tocar de fundo e você não tá vendo o rosto da pessoa, né? Então, normalmente é liberado. Agora, quando tem os lip syncs ou imagem de cena, é que entra a dublagem com o vídeo ou o sound sync. Onde a gente recebe toda a sessão montada, a gente coloca a sessão na tela pelo dublador e aí ele vai vendo a onda. Onde começa, ele tem que começar. Onde acaba, ele tem que acabar. Onde começa, entendeu? Tem que ter igualzinho. Porque aí, nesses casos, a gente não tem o vídeo. A gente só tem o áudio. Aí, o áudio tem que ser igualzinho pra dublagem ficar perfeita. É, e tem fala e, geralmente, nesses casos, também tem bastante reações. Essas coisas. Exatamente. Então, é bom ter a onda pra você saber exatamente onde tá cada coisa. Nesse caso de reações aí que você tava falando, por exemplo, num grito, alguma coisa que tem durante... Vocês dublam isso também ou deixa no áudio original? Vocês dublam também? Sim, a gente dubla tudo. Vocês dublam também. Toda a parte de reação é dublada. E a parte quando tem algum efeito sonoro por trás, alguma explosão, algum tiro, alguma coisa... Não sei se isso interfere na hora de dublar ou é porque é separado o áudio? É tudo separado. No game é tudo separado. Inclusive, quando a gente grava, a gente grava conforme a especificação do desenvolvedor. Tipo, ah, grava o áudio a menos 6 dB. Aí a gente entrega tudo em menos 6. Eles fazem a pós-produção. Fazem a inserção de efeitos sonoros, por exemplo, numa sala onde tem reverb. São eles que fazem. Porque eles padronizam pra todas as línguas. E muitas vezes, não sei quantos vocês sabem do processo de mixagem, mas o próprio jogo, como ele renderiza as imagens, ele também aplica efeitos. Então, se você tá andando, ele vai aplicando reverb de acordo... Por exemplo, naquela do Metal Feast numa fase do navio. Você entra, as falas são... Não é que todas as falas aplicaram reverb. Eram as falas que normalmente estão no jogo, mas a própria engine do jogo faz um processo de mixagem. Isso é muito interessante porque dá uma liberdade grande. Tipo, um áudio só, ele servir pra várias possibilidades dentro do jogo. É, tem uma engine específica de áudio, né? Que é o que ele falou. Que ela aplica... Por exemplo, você tem um áudio onde o cara tá andando, começa com reverb e termina sempre que ele saiu da sala. Aí a engine não trabalhando. Tem questão de pan também, que é espacialidade, direita e esquerda. Você vira o rosto, você ouve de um jeito, vira o outro. Exatamente. Você vai andando, o cara vai jogando pra um lado ou pro outro. É, isso é bem interessante. Isso é tudo feito pela engine do jogo. A questão da diferença entre a dublagem de games e cinema. No cinema você tem aquela referência na dublagem na hora de ver o filme, que vai vendo a sequência e tudo mais, pra colocar a voz em cima. Eu vi algumas, vamos dizer assim, making-off de gravação e às vezes o próprio ator que dubla, ele tem a referência do áudio em inglês, mas não tem a cena em si do jogo. Isso acontece em todos os jogos, ou em alguns jogos ele tem a referência da cena, como no cinema também? É então, como eu falei anteriormente, tem alguns jogos que a gente recebe os vídeos, né? Os vídeos do motion capture, né? Nem sempre a da animação. Ou o áudio separado, só como referência, onde o dublador, ele ouve como o cara gravou e grava na sequência. Ouve e grava, ouve e grava, né? É bem simples, mas em 90% dos casos a gente recebe a referência. A não ser quando é jogo de esporte. Jogo de esporte é um jogo muito aberto, porque não tem dublagem. Então a gente pode criar. Aí a gente tem liberdade de fazer expressões, deixar a fala gigante, pequena... É que você nunca vai traduzir um pimba na gorduchinha, né? Exatamente. Que é o caso do FIFA. O FIFA é um jogo escrito no Brasil. O FIFA não é dublado, ele é escrito. Porque é um jogo nacional, é localizado mesmo, entendeu? É. É. É, boa tarde. Boa tarde. Voltando às expressões que vocês falaram sobre... Essas coisas assim... Por exemplo, no Battlefield tem cenas que o personagem tá correndo. Aí como fica a interpretação do cansaço reproduzido na tradução da fala do personagem? Então, aí é o dublador que tem que passar a expressão na hora que ele tá gravando. Como se ele realmente estivesse correndo, tomando porrada, tomando chute, enfim. Essa parte é de gravação. E os caras entram completamente na viagem. O André Ramiro quase quebrou uma parede do estúdio, que ele tinha que arrombar uma porta na tela. Ele... PÁ! Deu um chute com tudo na parede do estúdio. Os caras realmente entram na vivência do personagem. É, e um caso legal também do André Ramiro, é que as falas dele foram as maiores no Battlefield, né? E uma das sessões, ele chegou meio dia e meio, de sexta-feira. A gente foi até as quatro da manhã com ele gravando sem parar. No final ninguém conseguia mais olhar pra tela. E eu até pensei, eu falei, nossa, eu quero ver como vai ficar isso depois, né? Acho que vai ficar ruim o áudio. A hora que eu vi pronto, eu falei, putz, o cara conseguiu manter do começo ao fim igualzinho. Igualzinho. E mais? Eu gostaria de saber sobre os requisitos pra entrar nesse mercado, o que é necessário, se precisa de algum tipo de cadastramento, graduação... Pra ser dublador? É, e sobre o processo de inserção também. Como você começa? Pra ser dublador, você precisa ter o DRT de ator. Ou seja, consequentemente, você tem que fazer o curso de ator, que são dois anos, aí você tira o DRT. Aí depois disso, você vai fazer o curso de dublagem, porque são técnicas que você aprende de dublagem, porque é muito diferente de fazer uma alopção. Você tem que estar olhando na tela e no texto ao mesmo tempo. Então, é técnica, mas que você vai aprendendo com o tempo. E aí depois disso, você tem que ir atrás dos estúdios, né? Você tendo o DRT, já é meio caminho andado. Aí você tem que ir nas casas de dublagem, fazer teste, ir nos estúdios e ficar fazendo teste até ir conseguindo pontas, né? Roseril em filme, até conseguir personagens principais. Certo. É... A minha pergunta é quanto... Uma parte que eu vi lá no Battlefield, uma fala no qual a personagem muda do português pro chinês, por exemplo. Ele começa lá a balbuciar em chinês alguma coisa. E aí essa parte, eu creio, né? Não sei, vou perguntar pra vocês se ela é dublada ou não. E... Não fica muito diferente. O dublador do personagem, ele tem que ter a voz muito parecida do dublador em inglês, o dublador original, exatamente pra essas vozes que são em outras línguas, que vocês não dublam, não fica muito distante, sabe? Porque aí ele muda do português pra uma voz super grosso e tal, e de repente vai pro chinês assim, mó fininho, estranho. É. Então, a minha pergunta é sobre isso, sobre quando... Vocês tendem a inserir uma voz de outra língua, exatamente, se o dublador tem que acabar fingindo ou manjando mesmo de outras línguas. E também eu queria perguntar, tipo, se vocês não tem como fazer algumas edições na voz, ou se vocês não acabam fazendo, como acontece com o sound sync que você falou, que as ondas tem que ser tudo igual. E aí tem aplicativos, por exemplo, que você altera um pouco a voz, sabe? Como aqueles que alguns cantores conseguem, que utilizam, sabe? Pra mudar a afinação e tal, se vocês utilizam também esse tipo de técnica. Tá. Na parte que você perguntou de unir as línguas, normalmente, como eu disse no começo, que tem o processo de seleção dos personagens principais, é justamente por isso. Você tem que ter... Eles querem um timbre que seja parecido com o original. Porque sempre que tem jogo que o personagem é de outro país, no caso do Battlefield que tinha chinesa, a voz tem que ser meio parecida. Porque tem falas que não é dublada e que não pode dublar o chinês. Porque você perde o contexto do jogo, né? Então o timbre tem que ser parecido nesses casos. Aí eles usam a dublagem e usam o original. É. Aí na parte do sound sync que você perguntou, a gente não pode aplicar nenhum efeito. A gente tem que entregar exato. Não pode mexer. Se mexer, os caras reclamam, volta, tem que regravar. Aí errou, volta, errou, volta, errou, volta. É. Mas assim, no começo demora um pouco. Depois que o dublador pegou a manha, aí vai mais rápido. E também depende muito da agência de localização. Porque, por exemplo, no caso da Electronic Arts, eles não pedem esse sound sync. É mais vídeo mesmo, né? Então a gente dubla conforme o lip sync. Mas tem outras agências que não mandam os vídeos, aí tem que ser nesse sound sync. Mas é 10% do jogo só. O resto é tudo áudio comum. Mais alguém? É isso aí. Acho que fui informado. Só, vai. Obrigada. É... Pra televisão, normalmente, você vê em filmes e coisas, eles têm um sotaque fechado, né? As pessoas têm que falar um português de um certo estilo. Não tem o sotaque paulista, não tem o sotaque carioca, etc. E... Como é que é no game também? Vocês procuram essas pessoas com sotaque fechado ou vocês tentam regionalizar as coisas? Então, o nosso mercado é mais São Paulo, né? Pela nossa produtora ser aqui de São Paulo, então a gente acaba trabalhando só com os dubladores locais. Mas, normalmente, dublador, eles fazem um trabalho de fono. Onde eles tentam tirar o sotaque pra ficar uma coisa neutra. É o que a gente chama de sotaque globo. Aquela coisa que o paulista vai achar que tá falando paulistês e o carioca vai achar que tá falando carioquês. É meio neutrão, assim. Mas tem um caso, tipo, o André Ramiro é super carioca, né? O sotaque dele. E a gente alterou várias coisas do texto pra porra mermão, sabe? É, exatamente. Porque a gente vinha, entendeu? Era aí que rolava. Se deixasse expressões muito paulistas, ele reclamava um monte. É. Tem muita coisa que a gente usou. Mano. Meu. É. Daí ele fala... Falar meu. É. Mas é isso. Eles não tem nenhuma exigência quanto a isso. A gente usa conforme a gente quer. É isso aí, galera. Acho que a gente precisa ir finalizando. É, que já tem o próximo a cinco, né? E se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, pode acessar o nosso site, que é o maximalestudio.com.br. Também temos a página do Facebook e o Twitter. E obrigado por todos aí. Valeu a presença. Valeu. Tchau. 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 Tchau.